Ainda não, mas estamos ao vivo aqui para o YouTube. Para todo mundo. Para o YouTube apenas o Facebook está se recusando a aceitar a nossa live, um problema técnico. Mas você fez live no Facebook essa semana? Fiz, fiz, mas o Facebook está meio instável aqui para o StreamYard. Eu não sei quais os motivos, mas estamos ao vivo aqui no YouTube. Quem estiver aí no Instagram, quiser ir lá para o YouTube. O link está na Bill e a Annelise já está aqui, linda, bela, loira e de óculos aqui da... Cansada. De óculos, quem é que usa óculos? Coisa para tomar uma cerveja na rua, fazer uma bagunça. Doida para compraternizar, para aglomerar e aqui, trancada, em casa, vendo todo mundo pela tela. Você está no Rio ou está onde? Eu estou na região serrana do Rio, Nova Friburgo, que a minha família é toda daqui, né? Mas você mora aí também? Hã? Você está morando aí agora? Eu estou momentaneamente... Eremita, né? Momentane. Então, momentaneamente, eu estou morando aqui com a família, né? Normalmente, você mora em hotéis, né? Que eu só vejo a Annelise. Olha, que saudade de um aeroporto. Que saudade. Que saudade de pessoa jogar bolsa na minha cabeça, que pega no bagageiro. Que saudade do pessoal reclamando na fila. Que saudade do povo brasileiro no aeroporto. Acho que eu vou até chorar. Quando eu chegar num aeroporto, eu vou até ficar emocionada. Só sucesso. Mas aí, Anny, fala aí. Você já começou iniciando o papo falando que ninguém acreditava em você e agora estão te ligando. Conta um pouco mais sobre isso aí. Agora eu tirei a fada madrinha, né? Do ágio, né? E aí, essa agenda está apertada até que ano aí? 2025? Não, eu dei uma freada porque, assim... Eu nem acreditei que você liberou um espaço tão rápido para me dar outra vez. Você falou, meu amigo, minha agenda está complicada. Dessa vez, fiquei tão empolgado que eu lancei o evento um dia, uma semana antes, né? Falei, topou no ar aqui. Ela falou, não, seu louco. Eu só estou te ligando para saber que dia, como que a gente vai fazer o formato. Não é hoje que a gente vai fazer. Não, é muito doido, assim. O que aconteceu, tá? Eu tive muitas mudanças agora. A pandemia, para mim, foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Para ser bem sincera, né? Mudei de casa, mudei de estado. Ok, isso eu já estou acostumada. Mas ficar presa, para mim, é uma coisa... A sarinha está acostumada a voar, ficar na gaiola é difícil, né? Ah, cara, o primeiro mês foi bem difícil, sabe? Eu fiquei bem revoltada. Não digo revoltada de não estar agradecida. Eu acho que agradecida eu já sou por ter nascido, por estar aqui, entendeu? Por trabalhar para ajudar as pessoas, por ter a vida que eu tenho. Mas é uma mudança de paradigma muito grande, né? E sem contar que eu ia para a rua e ainda vou fazer compra, porque minha mãe está no grupo de risco. E você vê que as pessoas não respeitam, não. Normal, né? O que eu dei de fora, eu estava quase batendo nas pessoas na rua. Você não tem noção, assim. Pessoas barrem você. Você está na fila, a pessoa anda colada com você. Eu falei, gente, eu vou dar uns tapas. Eu vou começar a partir com a violência, né? Então, você vê que os sentimentos nossos ficam muito aflorados, né? E aquela coisa, chega uma hora que você tem que sair, porque a comida está acabando, né? Porque tem conta, às vezes, você não consegue pagar na internet, tem que ir lá no banco pagar. E a descrença, né? Que eu acho que o pior disso tudo é o brasileiro meio que debochar disso. E ter aquela adaptação, né? De ferramenta. Quer dizer, eu faço muita dinâmica, gosto de fazer dinâmica, gosto de botar o pessoal para cima, engajar. E aí, não fica a mesma coisa no computador, que eu te dar uma agonia. Mas e a adaptação, né? Hoje, eu já estou bem mais tranquila. Acho que é um processo evolutivo. Eu evoluí bastante. Revir bastante coisa. Hoje, eu estou dando uma pausa no trabalho. Eu marquei você porque eu tinha uma outra coisa marcada que foi desmarcada. Entendeu? Aí, está vendo? Que sorte que eu dei. Quem foi essa pessoa que desmarcou? Que eu quero dar um beijo nela. Mas eu tenho marcado menos coisas mesmo na agenda. Eu estou diminuindo o ritmo. Eu sei que final do ano aumenta. Mas eu estou dando um tempo, assim, para eu curtir a casa, aproveitar que eu estou com a família. Entendeu? Poder ver filme, que é uma coisa que eu gosto. Poder fazer as coisas que eu gosto. Porque eu gosto de sair, gosto de viajar, gosto de estar com as pessoas. Não estou. Então, tem que compensar isso em algum momento. Porque senão eu vou ficar doida, né? E tenho muitos amigos que estão tendo burnout. Muitas pessoas mesmo. Não são poucas, não. É, aqui em casa, eu tive que esconder as facas. Porque eu estava quase matando umas crianças aqui no home office. E elas subindo aqui, que nem esse aqui estava. Sobe por trás da coisa. Puxa a cadeira para trás. O pequenininho vem e abaixa a cadeira aqui. A cadeira, buf, baixa do nada aqui. Eu estava... São seus filhos, Demi. É, eu tive que esconder as facas aqui para não matar essas crianças. Mas agora, graças a Deus, as aulas voltaram aqui em Portugal, né? Na Europa, o ciclo de estudo. Você não precisou matar ninguém? É, graças a Deus. Eu estava quase pagando a escola, que é gratuita aqui, né? As crianças estudam em escola pública. Eu estava quase pagando para eles aceitarem as crianças de volta. Porque eu, como pai, já não aguentava mais. Eu estava fazendo reunião com uma amiga. Os filhos começaram a pentelhar na hora da reunião. Ela falou, peraí, só um minutinho que eu vou lá matar um filho e já volto. Você é louco. Teve que ter muita paciência aqui nessa pandemia, né? E a gente até... Aqui eu não digo que a gente sofreu tanto. O pessoal respeitou mais. Mas quando começou a liberar, eu cheguei a ver briga no shopping, na fila da... Porque tudo virou fila no shopping, né? Fila para entrar no shopping, fila para entrar nas lojas. E tem uma loja grande aqui, no shopping, que chama Primark, uma loja de roupa. Que é a loja do pobre, né? Tem tudo a peça para... A baixo custo, né? E a fila era enorme para entrar na loja, né? E a gente que tem criança precisa ir nessa loja de baixo custo, né? Para comprar as camisetinhas. Parece até que em um mês você ficou sem roupa, né? Não, eu não. Não, eu estou falando as pessoas, né? Sim, as crianças cresceram, né? Eu só engordei. As crianças cresceram na altura. Não, eu estou brincando. Eu dei uma emagrecida porque eu tive... Agora tem rotina, não tinha rotina, né? Eu também, no começo, nas primeiras semanas, eu comecei a embuchar. E aí depois eu falei, não, opa, peraí. Está todo mundo reclamando, está ficando gordo. Eu não posso ser todo mundo. Minha mãe sempre disse que eu não era todo mundo. Eu vou fazer uma dieta aqui. E aí eu comecei a caminhar. Não nas primeiras meses. Faz um mês, mais ou menos, que eu comecei a caminhar. Porque eu já não aguentava mais ficar dentro de casa, né? Eu não saio de casa. Quem sai é só minha esposa para fazer compra no mercado e volta. Mas vamos lá. Agora que a gente está no YouTube, não tem limite. A Anelise aqui vai ficar conosco até meia-noite do Brasil. Meu Deus do céu. É reduzida, né? Brincadeira, meu. Eu vou deixar você tomar seu vinho que você gosta. Para jantar. Fazer o seu jantarzinho. Está comendo a comidinha da mamãe, não? A gente vai achar, sim, que é aquele jantar fino, com taças de vinho, de água. Mas é, eu vejo as fotos, eu vejo isso aí. Eu vou te mandar o prato depois do vídeo. Quem não segue a Anelise pode não saber, mas é só vinho. Ó, só aquelas taças maiores que minhas duas mãos juntas aqui. Ô, Anelise, vamos falar umas palhaçadas aí da vida ágil. Você está no ágil aí, plantou a semente do ágil no Brasil aqui. Conta umas presepadas que você já passou aí para a gente. Nossa, tipo assim, eu quero que você faça coach com os líderes para ajudar eles nessa transição do ágil. Super pertinente, um trabalho que a gente realmente tem que fazer. Super necessário. Super necessário. E aí, quando o diretor ou o dono da empresa vê que os líderes estão engajados, estão fazendo esse trabalho, aí ele chama você na sala e fala assim, mas conta aí o que eles contam para você. O que eles falaram de mim, né? O que eles falaram? Mas eles gostam de mim, eles gostam da empresa, estão querendo ir embora. Isso daí me dá um nervoso, você não tem noção. Porque assim, pensa o seguinte, você cria um vínculo com a pessoa e esse vínculo, cada vez ele reforça mais a confiança, não é só no trabalho, né? Sim. Tanto é que você sabe disso. Toda empresa que eu passo, eu viro amiga do pessoal, né? Viro amiga pessoal das pessoas. Então, conheço esposo, marido, as crianças. Isso é natural, mas isso é porque você criou uma confiança, um relacionamento com aquela pessoa. Você ficou à vontade. Agora, se eu saio e falo para todo mundo o que o líder contou para mim na sala, cadê a confiança? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, é muito bizarro. É bem que você precisa quebrar o sigilo de advogado cliente ou psicólogo cliente, né? Tem que... Pois é, é uma coisa... É ético, né? A gente tem que ser ético no trabalho. E isso é que eu acho... Como eu já vi, por exemplo, Scrum Master chegar em reunião de diretoria e falar não, o time está muito ruim. Se fosse vocês, eu trocava o time. E ele é o quê? O time, né? Sabe, você vê umas coisas assim bem loucas, bem discrepantes, né? Tipo, olha, Nelize, nós estamos num processo de licitação e a gente precisa muito ganhar essa licitação. Então, você podia dar uma palestra em nome da empresa para eles acharem que você está trabalhando com a gente e ajudar nesse processo de licitação. Então, você vê, assim, é muita propaganda, você vê que as pessoas... Por um lado, é bom, né, Demis? Porque, por um lado, é sinal que eu consegui ter uma credibilidade e confiança no mercado. Meu trabalho, meu nome tem peso. Isso é bacana. Mas, até para eu manter essa ética, essa confiança, essa credibilidade, é difícil. Porque, assim como aparecem as empresas e os profissionais que são éticos, têm o mesmo valor que a gente compartilha, aparecem os outros que não têm e que é assim. A Zap é uma pílula. Sou ágil. Fiz transformação digital, né? Agora é transformação digital. A ágil é demodê, já era. Ó, ágil é antes pandemia, pré-pandemia. Agora, todo mundo é digital. E tem um artigo falando sobre isso lá no blog da Annelise, né? As diferenças de transformação digital e transformação ágil, que eu vi esse artigo aí. Tem. E tem também vários outros, como o que é Agile Coach, o que é o Agile Master, e tem o outro do Scrum Master. Tem vários antigos muito fodas lá que eu já li, Jair. Gente, eu vou contratar você para ser meu representante comercial. Essa Annelise é a mulher polvo, né? Ela está dando palestra aqui e escrevendo um artigo nessa mão aqui, né? Não, mas até agora, na pandemia, é engraçado isso, né? Porque a gente que trabalha com inovação e criatividade, porque o ato de escrever, de gravar vídeo, é um ato também de criatividade, de inovação. Você está gerando insight, né? E deu uma quebra, assim, bloqueou um pouco a minha cabeça. Vem vários assuntos na cabeça para escrever. Tem um backlog lá de assuntos. Mas, de alguma forma, travou, né? Ficou travado. E eu acho que também é, porque são muitos assuntos polêmicos. Então, como o mundo está passando aí... Por uma polêmica. Pontapé, sopo, eu estou querendo deixar as pessoas mais tranquilas. Não estou querendo causar guerra. Não quero guerra. Eu quero paz, amor. Então, eu estou guardando na minha caixinha. E aí, em algum momento, assim, de repente, em 2021, eu volto. Aí, eu volto com as polêmicas, entendeu? É, parece que o mundo deu uma parada, né? Tipo, que a gente está no... Que pausou o mundo, né? E rebobinou é para trás, né? Adiantou. E vai começar daqui a pouco, né? E o que saiu de artigo também de home office, né? Era o que fazer no home office. Tomava banho, tomava café. A rotina do dia a dia, né? Eu até seguia alguns posts. Nos primeiros dias, eu levantava, tomava banho. Colocava roupa de ir trabalhar. Tênis, tal, não sei o quê. Aí, sentava aqui e trabalhava, tal, não sei o quê. Aí, passou uma semana, já comecei a levantar. Tomava banho e pôr bermuda. Aí, passou um outro tempo, já levantava de pijama e já sentava aqui. Aí, passava até a hora do almoço. E quando era a hora do almoço, ia tomar banho, né? O que não faltou foi artigo nesse sentido. Hoje, eu estava fazendo uma dinâmica com o pessoal e coloquei uma xícara de café do lado aqui do sofá, né? Eu esqueci da xícara e derrubei a xícara de café no chão. Nossa. No meio da dinâmica. E você estava fazendo a dinâmica via por câmera, né? Online, né? É, aí eu tive que, né? Botar a câmera em off. Pegar um rolo de papel toalha e jogar no chão. E esperar o intervalo para poder limpar, né? Porque daí ia ficar melado, né? O negócio. Eu sou muito estabanada. Então, assim, em casa, já trabalhando de sandália de dedo. Dei um bicudo na sandália de dedo, na ponta da mesa. No meio do treinamento que eu estava dando. Aí, eu só vi assim. Deu uma pausa. Tipo, a internet deu uma parada, sabe? Travou, né, Carinha? Mas está sendo uma experiência, assim, bem divertida. Não, minha mãe já passou no treinamento me dando café. Mãe, não quero café. Toma um cafezinho. E aí, ficou. O pessoal, até hoje, vai para a palestra. Nem isso, a mãe vai aparecer hoje. Toma o café dela, tadinha. Ela fez para você. Uma comédia. Mas, aí, nessa pandemia aí que... Nessa pandemia que está rolando aí, o ágio está funcionando mais ou está funcionando menos? Eu acho que o Go Rossi Extreme está funcionando mais. Tá, né? Eu acho que o Go Rossi está... Eu só estou vendo um monte de empresa falando... Eu acho até que a gente deveria voltar a fazer... Eu acho que a gente deveria voltar a fazer aquelas camisas com um cavalinho escrito Go Rossi Extreme, Go Rossi Process. Lembra? Tem o certificado do Tiririca de Go Rossi. Eu acho que eu vou lançar novamente para ver se eu consigo competir aí com a CertPro, com essas que dão o certificado sem estudar. Eu só estou vendo várias empresas falando... Nossa, nossa produtividade aumentou muito, né? Nossa, como estamos produzindo, né? Mas eu só vejo as pessoas quase infartando dentro de casa, né? Porque elas não levantam mais para tomar café, não saem mais para almoçar fora, e almoçam em meia hora, voltam, trabalham mais horas, né? E eu só estou vendo que a agilidade não tem funcionado muito aí nessa parte da pandemia. Inclusive empresas, né? Inclusive empresas que contrataram pessoas para trabalhar com agilidade, e essas pessoas chegaram na empresa e falaram tá, mas cadê a agilidade? Não, a agilidade vem depois. O legal agora é você entregar o projeto. Nós contratamos você que você precisa entregar o projeto. Então, assim, tem um lado bom, que TI aumentou o consumo de serviço absurdamente, né? Os profissionais estão sendo disputados a tapa, né? Para trabalhar. Então, hoje é até engraçado que uma moça entrou em contato comigo e falou Nelize, você não tem um agile coach bom aí sobrando? Eu falei, minha filha, bom já é difícil sobrar. Na pandemia, então, nossa, é agulha no palheiro, né? Aí ela riu e falou, não, eu sei. Desculpa, eu te cortei. Pode falar. Não, não, pode falar. Nada. Aí ela falou, não, eu sei disso, é que eu pensei que, de repente, eu falei, as pessoas sempre pensam que eu tenho um agile coach para tirar da cartola. Peraí, peraí, deixa eu ver aqui. Tem um aqui, peraí. Não, tá uma guerra mesmo, né? Há um tempo atrás aí, do ano passado, Portugal estava roubando todo mundo do Brasil para cá, né? E agora começou a guerra do Brasil por pegar de volta a galera que está aqui, né? Já tem dois que trabalhavam aqui com a gente que já voltaram para o Brasil aí por conta dessa guerra de profissionais que não acham, né? É, eu acho que a gente vai crescer absurdamente aqui na área de tecnologia, tá? Eu vejo, assim, a empresa que eu trabalho, as coisas que estão sendo feitas, agora todo mundo vai ter que ir para o virtual, para o digital. Então, todo mundo que tiver produto e serviço que faça atendimento, venda, consumo, degustação, vai ser o que vai reger daqui para frente, né? Então, acho que nós não vamos... O profissional bom já não ficava desempregado, agora, então, além de ficar empregado, ele ainda vai ter que fazer uns frilas por fora para poder ajudar no espanhol. Supriu o mercado, né? E, ao mesmo tempo, a gente fica preocupado com os outros, né? Por exemplo, eu tenho visto muita gente de RH querendo se debandar para o ágil, que nem queria saber, nem pensava do ágil, mas agora as vagas de RH estão pedindo, né? Conhecimento de agilidade, até para contratar, para fazer o processo dentro da empresa. O ágil trabalha muito o comportamento, né? E a gente está vendo que as pessoas não estão preparadas para isso, não acreditavam e agora está uma corrida louca, né? Atrás de treinamento, de capacitação. Eu escrevi um artigo para uma revista, tem uns três anos isso, está lá no blog, que eu falo do gap do Brasil em termos de conhecimento e capacitação. Porque a gente ia pagar um preço alto no futuro por não ter essas pessoas formadas. Porque, se você parar para pensar, a gente tem 12 milhões de pessoas desempregadas, né? E se essas pessoas tivessem se capacitado de alguma forma e tal, o mercado sugaria, né? A gente tem vagas abertas. Então, o que falta para essas pessoas? Capacitação, força de vontade, oportunidade, né? Então, até no artigo eu falo sobre isso. E aí, a gente também tenta ajudar os outros que precisam ganhar conhecimento. Eu estava até falando que eu virei hub agora de carreira, né? A empresa liga para mim, Annelise, precisa de gente. Aí, os amigos ligam para mim, Annelise, precisa de empresa. Aí, eu falo, meu Deus, estou ficando doidinha, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa boa vontade de querer unir essas pontes. Porque eu sei que é importante para um pai de família, para uma mãe de família estar empregada, assim como para uma empresa empregar uma pessoa também. Sim. Então, a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Tipo, estamos aí. E você acha que agora a pandemia vai forçar as empresas a adotarem mais o ágil? E será que vai ter um retorno bom, um bom dessa adoção do ágil? Com essa capacitação brusca das pessoas, sair, tipo, as empresas vão ter que contratar e formar essas pessoas, né? Para fazer acontecer. E isso vai demorar um tempo, né? Para ter todo mundo se alinhar e começar a andar, vai levar aí um tempinho. Não, a gente pensa assim, eu já tenho muitos anos aí trabalhando com grandes empresas. Então, na pandemia, qual é o gap maior que vai ter? Ter gente para fazer projeto. Então, não pensa que ninguém vai contratar você porque você é bonito, porque você escreve artigo bem, porque você é o cara que dá palestra. Não, eles querem ação. Você vai entrar para dentro da empresa e vai apagar incêndio. Em primeiro momento é isso. E não acho que também está errado, porque você está com a corda no pescoço, né? E vai fazer. Mas quando isso começar a amenizar ou entrar num planejamento, num ciclo, né? Porque eu acredito que a partir de 2021 a gente já vai começar a entrar num fluxo normal aí de trabalho. vai começar, a gente está vendo, vai começar a ter uma inversão. Não digo que é inversão, mas uma inspeção sobre os valores da empresa. Tem muita empresa antiga que quebrou, tem muita empresa antiga que está quebrando pela forma de trabalhar. Então, acho que esse período aí até dezembro está tendo uma revisão dos valores e da missão da empresa. A gente nunca quis ir para o digital. Se a gente não for agora, ou a gente vai agora com tudo ou a gente morre, né? E não é por causa da pandemia. A pandemia vai melhorar a partir de junho do ano que vem. Assim, para a gente ficar mais tranquilo. Mas até junho, como é que eu seguro uma empresa com cargos, com pessoas, com família, né? Então, agora, como plano de ação, é apagar o incêndio. Depois vão ser vistos os valores. Então, até para final do ano, como que a empresa quer se posicionar a partir de 2021? Qual é a missão da empresa? Quais os valores? Qual é a identidade da empresa? Antes, eu trabalhava lá com roupa social, batendo ponto, tendo que estar presente, cumprir o horário de almoço e tudo. E agora? Agora, o cara já provou que ele trabalha muito bem em casa. Será que eu vou querer a pessoa aqui, eu gastando um dinheirão de internet, de luz na empresa, e a pessoa vai trabalhar em casa? Será que tem necessidade de eu ter um, por exemplo, um prédio da empresa, em vez de ter um pequeno escritório onde pessoas, poucas pessoas vão trabalhar? Então, eu acho que isso tudo está mexendo muito com as pessoas, entendeu? Está mostrando o seguinte, nós vamos ter que mudar a forma da gente pensar, sentir, agir e reagir ao sistema. Porque nós estamos em sistema. Então, pode ser que empresas, pode ser que empresas pequenas cresçam, pode ser que empresas grandes quebrem, pode ser que empresas grandes fechem, abrem pequenas empresas, pode ter aí uma mudança, por exemplo, se hoje eu só tenho físico, eu vá para o digital e faço um excelente trabalho porque eu tenho capital, porque eu tenho como investir. Então, a gente vai ver muita mudança em pouco tempo. Eu acho que não só a tecnologia, mas nós vamos ter que mudar muito o nosso comportamento. Isso tudo vai impactar muito a sociedade, o consumo, né? A gente não vai ter mais esse consumo absurdo de luxúria, o dinheiro vai estar escasso. Quem tem dinheiro vai querer guardar, porque quem que tem alguma segurança em pós-pandemia? Verdade. Você acha que as pessoas estão preparadas para viver em home office, apesar de muitas delas, como você falou, demonstrar que, tipo, olha, eu trabalho, eu produzo, eu faço. Eu não me sinto preparado. Eu, Demis, não me sinto preparado. Não que eu não seja preparado. Eu estou há meses trabalhando home office. Já até me acostumei com home office, mas o que a gente não está... O que as empresas não estão vendo, assim, tipo, pô, a pandemia afetou a escola da pessoa. A criança não pode ir para a escola. Ele precisa de tempo. Graças a Deus, a empresa que eu estou hoje, minha esposa não trabalha aqui em Portugal. Então, eu não tive problema. Mas teve famílias que o pai e a mãe trabalhavam. Então, eles tiveram que revezar nas suas empresas. E a minha empresa liberou isso para vários funcionários. Tipo, trabalhar seis horas ou trabalhar intercalado com as horas que você precisa da criança e tal. Isso, eu acho que é o ponto de não estar preparado. Quando eu lanço algum tema desse, dela, assim, no Tiririco, em qualquer lugar, o pessoal mete o pau, não sei o quê. Só que eu falo, gente, você tem filho? Qual a sua realidade? Você mora com o seu pai, com a sua mãe? É ela que cozinha para você? Porque quando você está em casa, você tem que preparar seu almoço, você tem que fazer um monte de coisa. Eu vou te falar assim, eu sei que com filho é muito pior isso aí. Eu tiro o meu chapéu, porque ainda mais você com duas crianças, não são fáceis. Mas, assim... Três filhos. São três filhos aqui. Mas, assim, por exemplo, eu fiquei um... Agora eu estou sozinha, mas eu fiquei um período na casa da minha mãe. Minha mãe tem um ritmo de vida de aposentada. Eu tenho um ritmo de vida de loucura, de telefone o tempo todo, internet, call, nego ligando, não sei o quê. E aí ela virava para mim e falava assim, atende o interfone que eu estou tomando banho. Cara, você está no meio da call com o diretor, como é que você vai fazer isso? Então, são coisas que a gente não... Eu acho que a gente não estava preparado e mesmo que a gente se planeja, vai acontecer. O que eu estou levando agora na brincadeira, na boa. O rapaz veio mexer na internet aqui, eu falei, gente, tem um pessoal aqui comigo, ainda mostrei. Estão mexendo na internet. Se cair... Não, Nelice, está tudo bem. A gente está aprendendo a ter empatia. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Então, assim, eu sei que com o filho é pior. Pessoas que têm... Eu tenho um amigo que está morando com... Os pais vieram morar com ele. A vida dele está um inferno, porque ele falou, meu pai fica, você está trabalhando demais, sai dessa tela, você não vai ficar bem. Porque são duas... A diferença de décadas, de era, né? A gente tem uma diferença absurda dos nossos pais. Então, para eles, a gente está ficando maluco o dia inteiro. Minha mãe todo dia falou, como é que você aguenta de nove da manhã às nove da noite olhando para essa tela aí, não sei o quê. Eu falei, é a vida da gente, é vocação. Então, eu acho que assim, eu vou ser sincera para você, eu não tenho dificuldade de trabalhar em casa, nunca tive, porque eu sempre fui planejada. Eu sempre fui uma pessoa planejada, só que eu sempre morei sozinha. Então, quando você está sozinha, é mais fácil você conseguir controlar os ambientes, né? Agora, quando você não está, é criança que está numa idade de querer ir para a rua, brincar, não sei o quê, e está trancada dentro de casa. Se você pega pai e mãe que já tem uma idade, não conseguem acreditar que você tem que trabalhar numa tela, porque na vida deles não era assim. É, nunca viram isso, né? Nunca viram isso. E dependendo do local onde você mora, a minha mãe aqui, onde eu moro, perto da minha mãe, a vizinha tem três galos. Os galos cantam o dia inteiro. O pessoal pensa que eu estou na roça. Fica me sacaneando. Tem isso que está na roça. Então, assim, são coisas... Minha mãe falou, eu estou com raiva desse galo. Parece que o galo vê a gente abrindo a boca e canta junto, sabe? Mas eu não vou pegar o galo, matar e fazer um ensopado com ele, tadinho, né? Eu tenho que entender que o galo canta, gente. E eu, na hora que dá, eu desvio o telefone. Na hora que não dá, o galo está aqui no... Não é isso que você está botando de propósito. Não, juro por Deus, tem um galo aqui na bicicleta. Então, a gente tem que aprender. Eu acho que a lição que a gente tira disso é que por mais que a gente planeje tudo, sempre vai ter alguns elementos que vão aparecer, sabe? E está tudo bem com isso, né? É claro que você não vai botar uma pessoa pelada para andar num vídeo porque aí não está tudo bem. A gente tem que ter um pouco de disciplina, né? Outro dia, uma amiga falou, faz um post falando da disciplina para trabalhar. Aí eu falei, eu não sei se eu devo falar, não. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente está todo mundo aprendendo, entendeu? E aprender a ser melhor, né? E na parte... No fundo, as empresas querem resultados, né? Por mais que elas investam em pessoas, investam em RH, né? Que agora... Ninguém quer falar mais RH, mas é o RH. Invista tudo, no fundo, eles querem ter o resultado. Você acha que dá para ter o mesmo resultado todo mundo em casa? Dá para viver num conceito 100% home office e ter o mesmo resultado de quem está no físico, ali em time, trabalhando em equipe? Porque eu acho que toda essa vibração de tipo, meu, vou sentar do seu lado, vamos fazer, vamos ajudar, isso conta muito para uma entrega, né? Eu que estou dentro de um contexto de time, desenvolvedor, aqui do meu lado e tal, você sentar do lado, e aí, como foi, tudo é muito mais rápido, essa comunicação. No contexto do home office, você acha que dá para ter o mesmo resultado da equipe lá? Ou, de repente, ser um mesclado de home office com físico? Eu acho que o mesclado funciona bem. Eu sou uma pessoa que eu gosto da ideia do mesclado, até porque eu sempre trabalhei com mesclado, né? Uma semana com 700 pessoas numa sala e dois dias trabalhando sozinha. Ai, que paz. Eu acho que que tem atividades que são boas para a gente trabalhar sozinha e você há de convir comigo. Quando a gente está criando, quando a gente está desenhando, escrevendo, bolando uma dinâmica, ali é um momento que a gente para para pensar nos perfis, no resultado que eu quero tirar dali, como que eu vou conduzir, né? Então, esses momentos, assim como o desenvolvedor, eu, quando fui desenvolvedora, não gosto de ser interrompida, porque você perde a linha do raciocínio. Então, esses momentos são os momentos que eu acho que a gente trabalha muito bem em casa, home office. Agora, por exemplo, a gente falando de ágil, se você puder fazer um discovery com as pessoas junto, numa mesma sala, vai ser muito mais rico do que se você fazer pela internet. Por quê? Porque quando você está numa sala, as pessoas não têm para onde se distrair. Elas estão juntas. E elas estão participando ativamente do que cada um está falando. Já na internet, a internet de um cai, o outro filho chamou, o telefone tocou, e você não tem como buscar essa pessoa, você não tem como fazer acordo com essa pessoa, entendeu? Você não está lá do outro lado. Então, você tem que realmente contar com o comprometimento dela, que você vai dar um intervalo de 10 minutos e ela vai voltar depois do intervalo. E se ela não volta? Então, o que a gente, o que eu acho é que, por exemplo, vai ser muito bom se eu desenvolvo sprint cada um na sua casa, né, trabalhando, mas reuniões de planejamento, de refinamento, de escove, esses momentos que a gente está junto, tem que ter. E a mesma, eu trabalhei com um time distribuído uma vez, e eu botei clausa no contrato que todas essas cerimônias, a pessoa tinha que estar ali, não importa se ela morasse em Minas, em São Paulo, entendeu? Ela tinha que estar com o conjunto para você reafirmar aquele laço, porque senão fica uma coisa muito distante, sabe? Fica ruim. Parece que você está falando com uma pessoa virtual, você nem conhece mais essa pessoa, entendeu? Então, acho que esse modelo compartilhado, momentos na empresa e momentos em casa, eu acho que vai ser muito benéfico para a gente nesse tipo de atividade. Sim, tem nem só essa questão de você poder conseguir focar mais para quem está codando ali, desenvolvendo, mas tem toda a questão que você não, por exemplo, eu sei que no Rio tem bastante trânsito, mas eu acho que São Paulo deve ganhar do Rio a nível de trânsito, né? E eu praticamente gastava tipo 3 horas para ir e voltar para o trabalho, hoje eu gasto meia hora para ir, meia hora para voltar, mas essa meia, essa uma hora que você gasta, quando você está em casa, nossa, sobra de um jeito, no começo eu falava, nossa, está sobrando tempo, agora eu já tenho mais ocupação, posso brincar com as crianças, ou eu vou cozinhar, minha mulher não cozinha, eu cozinho para dar folga para ela e a gente vai levando assim, né? E tem esse benefício também, no caso eu tenho filhos, então eu posso estar mais com meus filhos, posso levar minha filha na escola e voltar e ainda estar no horário de começar meu trabalho, tem esses outros benefícios que são bem bacanas, né? Eu acho que tudo na vida, e aí falando mais sobre filosofia de vida, eu acho que tudo vai ter um lado bom, um lado ruim, nada vai ser 100% bom e nem nada vai ser 100% ruim, eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio e quando a gente encontra esse equilíbrio a gente consegue produzir, ser feliz, planejar as coisas, então eu acho que veio para dar uma pausa na gente e falar assim, cara, repensa a vida, sabe? E repensa o trabalho em si, porque você estava falando do negócio de trabalho, pensa o seguinte, tem muita gente que vai para dentro da empresa, fica 8 horas e não produz, né? Quantas pessoas aí que a gente conhece que ficava lá no corredor do cafezinho de manhã, duas horas, né? Aí depois sentava para trabalhar e começava a trabalhar depois do almoço. E aí, como é que você está medindo a produtividade dessa pessoa? Não é o horário que ela entra na empresa, mas é o que ela entrega, É o que ela entrega, né? É o resultado da entrega dela. Verdade. E quando que a gente vai ter um ônibus ou um avião adesivado, Annelise Grip, tipo, você nunca pensou em comprar um ônibus, tipo um motorhome e viver pela estrada da agilidade? Você sabe que é muito engraçado, assim, eu falei com você que até os 16 anos eu era tímida e eu nunca pensei que meu trabalho fosse me levar a isso, apesar das pessoas que trabalharam comigo desde nova, né? Eu dou aula, trabalho desde 17 anos, as pessoas sempre viram assim, você é diferente, você tem uma coisa criativa, você tem formas de trazer solução diferente e de uma maneira, assim, leve, né? Eu gosto muito de brincar, eu acho que a vida da gente já é tão louca. Sim. Mas eu nunca achei que pudesse tomar essa proporção, sabe, Deniz? E o que eu coloquei pra mim foi assim, eu tenho que continuar sendo a Annelise que eu sou. Ponto. Eu não quero ser maior do que ninguém, eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero contar a minha história, a minha experiência, o meu conhecimento e quero me engajar as pessoas que também querem fazer isso. Então, o que eu falo até pras pessoas é, quanto mais nojento você for, menos você vai participar de alguma coisa. Porque pessoa nojenta, antipática, estrela, ela não atrai gente. Sim. Ela coloca as pessoas pra poder. Você fez um post ontem, hoje ou ontem, que eu vi lá, né, que se você tá, se você não tá gostando do que você tá recebendo, alguma coisa assim, né? É, muda. É, muda o que você tá enviando, né? Tipo, porque o que você envia volta, né? Mas é, e foi muito legal que, assim, eu tive pessoas que me inspiraram muito na vida, assim, eu sempre fui criada por ter sido criada aqui na região serrana, a gente é criada muito perto da natureza, né? Minha avó tinha horta, minha família tinha sítio, a gente, eu sou moleca por causa disso, né? Conseguiu ser criança, né? Eu adoro quando me chamam de mim. Então, eu tive uma infância muito moleca, sabe? Muito brincando, construindo coisa e tal. E aí, quando eu vejo, assim, o que que difere, o que que distingue a pessoa pra ela achar que ela é melhor do que a outra? A gente tá dentro do mesmo barco, tá todo mundo dentro do mesmo sistema. Umas vão aparecer mais porque fizeram mais ou porque fizeram algo que deu certo, né? Outro dia eu ouvi até uma pessoa falando, ah, mas aquele cara tá lá, mas ele não era pra tá lá, mas não é você que vai tirar ele. Vai ser as 300 pessoas que estavam ali ouvindo ele e não gostaram. Então, eu não tenho que me preocupar com quem segue esse caminho. Eu tenho que preocupar com o meu caminho. Eu tenho que procurar, né? E aí, as pessoas atraem por quê? Porque a gente conversa, a gente dá atenção, a gente quer trocar. Eu sempre acho que quando alguém vem falar com você sobre a vida dela e querer uma orientação, é uma oportunidade. Pensa bem, eu não abro a minha vida... De muita vida de alguém, né? Pois é, eu não abro a minha vida pra qualquer pessoa e nem você faz isso. E se a pessoa chegou em você e tá pedindo ajuda, cara, né? Você tem um peso na vida dela. Aproveita pra plantar seu tijolinho no céu, né? E dar o seu melhor pra essa pessoa, né? É verdade. Pois é, então eu acho assim, até você falou, ah, ela tá trabalhando muito. A gente trabalha muito porque a gente cria empatia, são valores. As pessoas não se conectam à Annelise porque ela tem um blog e porque ela dá palestra. Porque ela fala o que eu gostaria de falar, ela escreve o que eu gostaria de escrever, ela tá onde eu gostaria de estar. É isso que cria relacionamento com as pessoas, né? Bacana. Muito bacana. Só não consegui fazer um tiririca ágil ainda da vida, mas... Ah, meu, isso aqui é só palhaçada. Às vezes eu canso dele, às vezes eu posto o meme dos outros porque eu não tô afim de fazer meme. Ah, mas eu acho muito legal. Eu lembro que quando começou, eu falei assim, gente, eu ria tanto, aí eu falei, quem é essa pessoa que tá fazendo isso? Aí eu ficava pensando na galera antiga, né? Começou junto comigo, eu falei, essa galera não tem esse perfil. Essa galera é muito nerdzinha, não é. Aí foi indo, foi indo, aí você vê a promoção da caneca, eu falei, cara, genial o que você faz. Eu falei da caneca com meu pai essa semana, que eu não sei, alguém postou, e a caneca? Alguém postou alguma coisa, eu falei, puta que pariu, eu prometi as canecas e não fiz as canecas. E foi bem no meio da minha saída do Brasil pra cá, da adaptação. Não, mas... Aí eu falei, e é meu pai que faz as canecas, o problema é simplesmente eu enviar o nome pra ele mandar fazer as canecas e entregar. E aí eu falei com ele essa semana, eu falei, pai, preciso de, acho que são 25 canecas, preciso de 25 canecas aqui pra entregar pras pessoas e tal. Ele, tá, me manda a arte, né, pra eu fazer as canecas e enviar. E aí eu ainda tô enrolando ele que eu tô com até a aba aberta aqui do Excel que tem seu endereço que eu vi esses dias aqui. Eu falei, nossa, Annelise... Não, mas já tem que trocar. Isso, se demorar muito, vai ter que trocar de novo. Ó, manda pra casa da minha mãe porque eu tô mudando pra todo lado. Mas vamos... Eu não sei como tá seu tempo, tá? A gente já tá mais de 40 minutos aqui. E você agora aí são sete horas da noite. Eu acho que você quer comer também, tá com fominha. Mas foi muito legal, eu aprendo bastante com você. E você falando do perfil, né, eu tava até conversando com o Lucas ontem, do que ele tem um perfil meio ágil, não sei se você conhece o perfil dele, que ele posta várias coisas lá no perfil. E uma das coisas bacanas que o perfil do Tiririca traz é essa questão das pessoas darem o feedback de, poxa, você alegrou o meu dia. E o contato que eu passei a ter com pessoas, né, por exemplo, eu tive contato com você. A primeira pessoa que eu tive contato com o perfil do Tiririca foi a Mayra. Eu tava no treinamento de Lincepton da Mayra e falei, vem cá, aparece aqui ao vivo no Tiririca. Ela, o Tiririca é você? E não sei o quê. E eu falei, é, sou eu e tal. E aí virou uma palhaçada. Então, tipo, eu passei a conhecer muita gente antiga já na agilidade que, tipo, eu passei a poder perguntar que é essa questão, tipo, Annelise, tal, não sei o quê, tal. Com você eu nunca falei nada sério de trabalho, né, mas a gente já trocou mensagens de outras coisas, como, por exemplo, a caneca que eu tô te devendo, como, por exemplo, vamos participar lá e você falou, vamos, e eu achei que era aquele dia. Enfim. E o que eu tava na rua, só se eu estivesse andando na rua e entrevistar essas pessoas. Você sabe o que que é a gente comer ou te passar no cabelo? E o fato também de você, é o network, né, é o feedback das pessoas e o perfil do Instagram, do Tiririca, eu criei como se fosse uma agendinha minha, né, era pra ser, não era pra ser o perfil de humor, era pra ser simplesmente uma página lá que eu criava memes que era pra eu gravar que aquilo ali eu não podia fazer, né. Nossa, eu achei, assim, muito legal. Acabou tomando uma dimensão que eu não esperava e hoje a gente tá grande e tal, mas é cansativo fazer esses memes. algum vídeo falando como foi criar? Eu participei do Conversa Ágil lá, do podcast Conversa Ágil, foi lá que eu abri... Ah, dos meninos. É, que eu abri em geral que era eu, né, porque até então só algumas pessoas sabiam, né. e agora eu tô falando que sou eu e beleza, mas... Não, mas isso era legal fazer, vou fazer uma entrevista com você tipo Marília Gabriela. É, vai ser bacana, hein. Já a pessoa, se depois do Ágil eu vi o Hebe Camargo... Só vai ter que votar seu oclinhos, só vai ter que votar seu oclinhos, nerd, que aí você vai pegar ele... No óculos. É porque eu sou tão abestada e aí eu falei igual o Tinerica agora, que eu às vezes esqueço que eu tô com o óculos, enfia a mão no óculos, procura o óculos, o óculos tá na cara. É, vai empurrar, né, e o óculos nem tá... Nossa, mas é... Eu acabei de quebrar um óculos agora na pandemia, que eu tinha dois, agora eu só fiquei com um. Aí eu vou fazer um mais high-tech. Anny, por mim eu ficava falando com você aqui até meia-noite mesmo aí do Brasil. Mas se você quiser falar alguma coisa aí do... Não, eu só queria que você continuasse aí... Relacionada ao perfil, relacionada... Eu queria que você continuasse com o Tinerica Ágil. Eu queria que você fizesse uma landing page pras pessoas escolherem o que o Tinerica tem que falar que ele ainda não falou. As pessoas têm medo de participar, você acredita? Mas aí você tem que fazer isso de uma forma que fique incubada, que a pessoa não tenha que ser identificada, né? Eu fiz... É, não, mas eu fiz dessa forma e... Eu fiz dessa forma, só que as pessoas... Eu até disponibilizei o meu WhatsApp, meu WhatsApp está no perfil do Tinerica, né? Eu falei, me manda um meme, mas as pessoas têm medo de serem expostas, né? Eu já falei, então, quer o meme confidencial, a gente faz, não precisa falar o nome da empresa, não precisa falar o seu nome e tal, mas as pessoas morrem de medo. Tem até um... Tem até um... Tem até um meme. Pode mandar, fica à vontade. Eu não vou falar que foi a Annelise Gripe, só vou postar a sua. Não fala. Eu vou postar a sua foto. Pode falar que eu falo nas palestras também, eu sou amada e odiada na mesma proporção, né? Nossa, eu assisti uma palestra sua recente agora, eu não sei se a palestra era recente, eu sei que eu assisti recente, mas você falou alguma coisa que eu falei, nossa, que porrada que ela deu agora. Eu não lembro o que foi agora exatamente, mas eu falei, nossa, que porcada que a Annelise deu agora. É muito engraçado que quando eu faço, dou essas pancadas, as pessoas se identificam, chegam para mim e falam, você estava falando de mim? Você estava falando da minha empresa? Você estava falando da minha empresa? Foi aqui que você viu isso? Não, era de outra empresa, mas está acontecendo na sua? É muito legal, tem meme que eu faço aqui que as pessoas começam, certeza que é na nossa empresa, e pode escrever o nome da empresa, certeza que isso é no banco tal, certeza que isso é na empresa tal, certeza que esse cara... Pode falar no RH depois. Certeza que esse cara trabalha na nossa empresa tal, e está postando exatamente o que está acontecendo aqui. aí você vê, a empresa diz que é ágil, mas você trabalha no ambiente com medo e na defensiva, né? Que agilidade é essa? Pois é, é... Fala aí. Pode falar. Não, pois é, tem muita gente que tem esse medo aqui de aparecer aqui, e se eu falar que o Tiririca não causou problemas para mim já, eu estarei mentindo, mas já causou a nível de trabalho. Mas a gente vai superando. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua agenda, meu, eu sei que não é fácil arrumar uma hora da sua agenda, e a gente já... Mas eu gosto muito de você, do seu trabalho, você é uma pessoa super gente fina, eu gosto de gente que trabalha com essa alegria, você falou do Conversa Ágil, eu conversei, gravei dois podcasts com os meninos, porque é assim... Eu já ouvi. Feliz, grava um, gravo. Ah, mas ficou tão bom, vamos gravar outro, sobre outro assunto. Assim vai. Eu quase não gosto de falar, tenho problemas com a fala, sou muito tímida, muito, fico vergonhada, já viu. Mas eu agradeço o convite, é sempre um prazer, uma honra falar com você. Obrigada, pessoal que está assistindo aí. Quem quiser ir nesses artigos polêmicos aí que o Demis falou, acessa lá meu site, nelisegripe.com.br, tenho contato para entrar, sou super acessível, tudo bem que na pandemia minha central de atendimento aumentou, nós estamos com SLA aí entre dois, três dias para responder, mas tudo é respondido. Viu que tem até indicador, né? Estou trabalhando qualidade. Tem que contratar aí uma central de PABX, umas pessoas que estão atendendo. Vou jogar para o Tiririca Ágil, que ele responde de uma forma mais divertida. Seria um prazer. Mas muito obrigada aí, saudade de Portugal, saudade do travesseiro de Sintra, o melhor doce que eu tenho. Maravilha. Quando eu vier aqui em Portugal de novo, avisa que a gente compra um vinho aqui para te receber. Mas olha, você pode ter certeza que é a primeira coisa que eu vou fazer quando acabar o PABX. E não se importa se as crianças ficassem pendurando, tia, 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 vem pra casa comigo. Não, eu estou acostumada com isso, que as minhas aqui fazem a mesma coisa, minha sobrinha, meu filho. Ainda acha que eu sou grande, eu virei escorrego agora. Senta na minha barriga e vai escorregando até eu enxergar o pé. Ah, beleza. É uma drenagem linfática natural. Anny, valeu aí pela participação. Obrigada, meu filho. Não só os artigos da Anny, mas tem muito conteúdo de aprendizado lá, eu sempre leio quando eu vejo no Instagram, ou eu salvo para ler depois, eu já leio na hora e sempre aprendo bastante lá. Muito obrigado aí pela... Todos nós aprendemos. por estar aqui, não só participar aqui, mas por sempre estar compartilhando o conhecimento, que é o mais bacana isso daí. Tamo junto. Vamos melhorar essa sociedade aí. Obrigada. Valeu, beijão, obrigadão. Beijo, tchau. Tchau, gente.